VIAJANTES André, muito boa tarde André, o tempo de viajar não é ainda um projeto profissional mas é esse o objetivo? É um projeto profissional na medida que me ocupa a tempo que eu considero tempo de trabalho e não de lazer ou pelo menos as duas coisas Não é um hobby? Começou por ser um hobby e agora a perspectiva como foi correndo a perspectiva para se tornar uma coisa, se quiser chamar-lhe um projeto mais profissional Sim, o objetivo... Como fonte de receitas para financiar as suas viagens, por exemplo? Idealmente sim Idealmente o projeto era o site dar receitas suficientes para eu poder estar a trabalhar nele no Porto, em Lisboa, em Bali ou na Costa Rica para me dar receita suficiente vamos ver se dará ou não Primeiro nascem as viagens depois é que nasce o site como resposta à necessidade de financiar as viagens Sim, exatamente É verdade Uma das coisas que eu vou conversando aqui com os viajantes é que um viajante mal acaba uma viajante tem uma ou duas na cabeça e portanto de alguma forma é um pouco viciante revê-se nesta descrição? Sim, sem dúvida Sim, sem dúvida Eu diria mais antes de fazer essa que diz que está a acabar e a pensar no outro já temos três e portanto na cabeça é escolher vamos primeiro a uma vamos primeiro a outra portanto às vezes até com o risco de dizer nem se aproveita tanto o estar num sítio porque se está a pensar no sítio que se vai a seguir e como é que se vai chegar lá portanto Sim, é uma coisa viciante sem dúvida revê-se também nesta ideia que alguns viajantes alguns convidados do programa já tiveram e que não é bem o seu caso tanto quanto eu percebi mas percebe isso de trabalhar imagino oito meses para ganhar dinheiro para durante os quatro seguintes ir fazer uma viagem viver-se em função disso Mais ou menos revejo-me mais no trabalhar continuamente poucas horas à distância se eu conseguisse manter um trabalho no site em que pudesse trabalhar à distância e me desse rendimento lá está eu podia estar em qualquer sítio eu não me importava de estar na Costa Rica a trabalhar seis horas por dia no site porque tinha outras depende do tempo que se ficar acordado Exato mas tem outras horas ainda na Costa Rica ainda Exatamente para aproveitar para fazer surf para ir à praia e pronto e para ir para o outro sítio a seguir porque me apetecia simplesmente e podia estar a trabalhar a partir de outro sítio Imagino que o modelo de financiamento para já isto seja a publicidade também imagino que a publicidade não seja ainda aquela que o André gostaria tanto quanto conhece do mercado esta realidade dos sites não das agências de viagens mas de sites de viagens digamos assim podem ser um negócio lucrativo? Eu tenho algumas dúvidas que possam ser se estivermos a falar de sites escritos em português principalmente e orientados para o mercado português eu tento orientar também para o brasileiro que é bastante maior que o nosso mas tenho algumas dúvidas que se possa viver exclusivamente de um site como neste momento é o Tempo de Viajar portanto de informação gratuita que não vende nada e vive apenas publicidade agora estamos a um negócio que está a começar também a publicidade online também não tem muito tempo e tipicamente a publicidade vai passar dos formatos tradicionais para online portanto vai crescer também agora uma coisa pequena é difícil rapidamente é absorvida pelos grandes e portanto quando houver sites semelhantes ao Tempo de Viajar ou que já existem mas são coisas pequenas de uma grande empresa de comunicação como a Balsa por exemplo facilmente captam o mercado todo e estes pequenos nichos de publicidade exclusivamente acho difícil Então a solução passa por introduzir novos serviços no próprio site? Sim eu tenho como projeto isso portanto seja organização de viagens seja workshops temáticas sobre um país específico sobre uma forma de viajar como fazer a mala ou coisas do género para rentabilizar penso que necessariamente vai ter que passar por isso Ou seja no fundo tudo à volta das viagens sempre as viagens Tudo à volta das viagens Na sua cabeça só existem viagens teoricamente é isso? Não, não na minha cabeça existem muitas coisas e esse é um dos meus problemas é ter demasiadas coisas nas cabeças agora digamos que metade da minha cabeça estará ocupada com viagens e com vontade de fazer projetos à volta das viagens do turismo e das viagens agora há outras coisas na minha cabeça E já não me estou a referir questões meramente pessoais mas evidente estou a referir a opções profissionais até porque imagino que as outras coisas em termos profissionais que o André faça voltamos outra vez àquela ideia servem para financiar a parte das viagens financiá-los a si à sua vida e à parte das viagens Pois todos precisamos de comer ter uma casa e portanto trabalhar quase todos temos que fazer agora é verdade grande parte do meu orçamento acaba por ser gasto em viagens Já vários viajantes aqui disseram que existe uma ideia errada em relação aos custos que as viagens têm e que nós temos sempre a ideia de que as viagens são caríssimas e que afinal é possível fazer viagens a um preço bem mais barato não sei se essa é a sua vertente mas não sei se também está muito disponível para dormir à beira da estrada e comer sempre latas de conserva mas qual é o seu ponto de vista De facto concordo há uma ideia muito errada de generalizar genericamente os custos de uma viagem eu posso concretizar eu na viagem de volta ao mundo tinha um orçamento diário portanto estaleci como orçamento diário de 50 euros por dia e era folgado e gastei 40 por dia e podia tê-lo feito por 30 não estava muito disponível para dormir à beira da estrada em alguns quartos que não gostava não gosto de dormir naqueles quartos de hostel com camaradas portanto unicamente por uma questão de privacidade e portanto filo por 40 mas fazia-se por 30 portanto as viagens dizia sempre uma média porque há dias em que depois se gasta mais outros gastam menos e depois tem-se fazer uma média com a vida há uma regra muito importante é quanto mais nos movermos mais gastamos portanto uma semana parado num sítio quando eu digo parado é no mesmo quarto para já conseguimos negociar o preço de uma semana e não de uma noite de um quarto portanto ganhamos logo aí e naquele sítio parado a ver as coisas à volta como é óbvio a fazer atividades mas naquele sítio portanto o custo da deslocação é sempre se todos os dias mudarmos de sítio lá está o custozinho do táxi do autocarro mas para quem faz uma volta ao mundo não dá propriamente para estar parado não é? não dá muito e a minha não foi durante muito tempo foram oito meses portanto aquilo é como disse uma vez alguém que me escreveu é pô isso vai ser um instantinho mas ainda tive alguns tempos parados tive um mês em Bali tive um mês e tal na Costa Rica porque me roubaram o passaporte tive que ficar lá à espera mas ah se desviaste para roubar o passaporte apesar de tudo não é? deve haver porque correu muito bem aqui na Costa Rica nunca foi à Costa Rica mas é um dos países que tem boas referências sim gente aliás eu fui assaltado na América Central no país mais seguro da América Central portanto já fui assaltado na minha garagem também duas vezes portanto não é uma referência mas de facto ainda bem que foi lá e não em El Salvador um bocadinho antes que se calhar tinha sido um bocadinho mais difícil para arranjar o passaporte só para fecharmos esta questão de que estávamos a falar dos custos das viagens o André consegue estes preços porque de alguma forma também está disponível para fazer algum tipo de sacrifício ou porque o que o fator das agências convencionais de viagens agências como nós as conhecemos que estão aí à beira da porta na rua elas é que praticam preços bastante exagerados eu não uso agências portanto há muitos anos que viajo sem recorrer a agências portanto comprar um bilhete de avião é muito fácil na internet diretamente nos sites das companhias quase sempre portanto as agências não conseguem melhores preços do que isso salvo raríssimas exceções nos hotéis então nem se fala porque os hotéis baratos que são bons são cómodos são normais não têm luz mas não estão nas agências simplesmente não aparecem nem se tem acesso a eles portanto dorme-se numa agência dorme-se sempre num hotel de quatro estrelas sim e portanto é isso que vai depois tornar a viagem muito mais cara sim ou mais barata e o transporte sem levar nada organizado sem transferes exclusivos em carros não sei o que portanto anda-se nos transportes locais paga-se o preço local numa caminhonete O André a época ainda dizia fazer formações dar a fazer pequenos workshops para pessoas que fundo ensinar as pequenas dicas porque não sendo nada do outro mundo aquilo que nos está a dizer são muito diferentes daquilo que é a ideia de viagens que temos todos não é? Tudo programado tudo certinho o tempo de viajar o objetivo passa muito por esse portanto depositar lá informação específica sobre determinados países como viajar lá como andar em que transportes andar quanto é que custam eu tenho como plano espero já em 2011 organizar esse tipo de workshops o dia chamemos de viagens mini cursos mini cursos porque de facto percebo-me que não sendo uma coisa muito complicada que não é a maioria das pessoas não tem disponibilidade sequer às vezes para investigar e precisa de alguma segurança dita por alguém que já fez e já lá esteve e que conhece que lhe diga vai vai até porque uma coisa é ler na internet outra coisa é ouvir do próprio sem dúvida o André viaja por regra viaja sozinho tenho viajado essencialmente sozinho portanto comecei a viajar assim mais a sério em 2003 sozinho fui um mês e meio para a Austrália e Nova Zelândia depois fiz durante os três anos seguintes viagens sozinho fiz a volta ao mundo sozinho é uma opção ou é fruto das ou seja a pergunta era no fundo é esta viajar com outras pessoas incomoda-o à partida perde a sua independência perde-se perde-se muita independência é verdade o facto de escolher um sítio para dormir um sítio para comer um transporte para apanhar se se tiver sozinho a responsabilidade se as coisas correrem mal caem sobre nós portanto nós é que estamos tramados e temos que nos safar daquilo estando com mais alguém uma decisão nossa uma má decisão nossa de alojamento de transporte o outro acaba por sofrer também portanto cria-nos ali alguma responsabilidade extra que eu não gosto de sentir aqui há uma semana mais ou menos há uns 10 dias esteve aqui uma convidada que fazia parte de um grupo de pessoas que não se conheciam que foram até à Patagónia e ao Chile à Terra do Fogo e viajaram durante um mês nessa zona e portanto eram 7 ou 8 ou 10 pessoas e depois quando eu pergunto como é que eles se entendiam para vão para a direita vão para a esquerda ficam mais um dia num sítio e ela reconheceu que essa é a parte complicada porque o André quer estar mais um dia em Bali e a pessoa que está consigo ou as pessoas querem ir já para outra cidade e portanto quem é que cede quem fica mais essa parte é um bocadinho aliás eu decidi começar a viajar sozinho depois de umas férias com os meus melhores amigos os meus melhores amigos portanto não eram pessoas desconhecidas são os meus melhores amigos continuam a ser mas decidi começar a viajar sozinho numas férias que fizemos em grupo e que não correram bem é inevitável não correram bem sobre esse aspecto é inevitável um quer ir para ali outro quer ir para ali outro quer ir para ali pois um gosta mais de surf outro gosta mais da noite outro gosta mais do dia enfim é difícil e eu conheço muitas histórias de amigos que nas viagens se zangam por temas como esses isto vinha também a propósito daquela ideia de se do próprio Andé organizar ser guia de viagens no fundo é outra forma eu lembro de há uns anos ter conversado aqui com o Gonçalo Cadilho e lhe ter perguntado isso ele na altura disse que não seria a solução preferida dele mas que admitia esse cenário de alguma forma fazer se ele funcionar como guia levar um grupo de pessoas e se juntar o útil ao agradável permite ganhar algum dinheiro e também fazer mais uma viagem no fundo é isso o André pensa nisso? penso tenho até um projeto mais ou menos concretizado para isso começar a acontecer brevemente tenho um bocadinho a opção do Gonçalo não é o ideal o que eu gosto de fazer é de dar informação às pessoas para irem de forma independente em vez de ser o guia presencial exatamente em vez de lhes trazê-los atrás de mim para algum sítio agora de facto isso permite-nos compartilhar as nossas experiências que também me dá algum prazer fazê-lo e portanto permite ganhar dinheiro para viajar e o próprio trabalho é viajar em si portanto é muito aliciante não sendo eventualmente o ideal é muito aliciante e eu vou gostar de fazer isso de certeza se é um projeto para 2011 porventura? muito provavelmente sim André vamos fechar daqui a uns minutos vamos fechar esta primeira parte e eu para deixar um aperitivo para a segunda e lhe pedi que recordasse neste caso aos ouvintes a mim porque eu li no seu site na informação que me enviou a história da sua viagem que esteve para se fazer quando o Gonçalo ainda trabalhava digamos assim isso agora é uma provocação e quase se despediu ao último da hora e não lhe deram uma licença sem vencimento e desistiu e no fundo desistiu isso podia ter sido o fim o princípio do fim das suas viagens mas acabou por não ser acabou por não ser sim isso foi em 2003 penso eu que eu estava decidido portanto em que queria fazer isso e cheguei a dizer portanto na minha avaliação anual que se tem na empresa onde trabalhava quando o meu chefe na altura me perguntou então para o ano o que é que gostavas de fazer e eu disse-lhe eu queria uma licença sem vencimento para ir viajar e já sabia que na empresa onde trabalhava não há licença sem vencimento muito menos para viajar e portanto sabia que estava no fundo a dizer eu quero me ir embora mas queria que vocês me ajudassem a ir-me embora estava a dar aqui um grito um grito de ajuda e depois os meus chefes na altura deram-me uma data para decidir se queria ir embora ou não e eu na última noite passei a noite toda a chorar e telefonei de manhã a dizer que não ok não vou então e fiquei mas tinha a viagem planeada já? toda toda planeada foi a viagem que eu fiz em 2007 3 anos mais tarde portanto isso foi na verdade podia ter sido o fim e foi no início porque eu a partir dessa data disse vou trabalhar para ganhar dinheiro para poupar e para ganhar estrutura emocional se quisermos para concretizar isso 3 anos depois de fazer essa viagem exatamente então vamos ficar com esta com a promessa de voltarmos a esta viagem que o André esta grande viagem que o André fez em 2007 e porventura outras que já fez depois disso na segunda parte da nossa conversa quando eu voltar a conversar com o André Parente até já estou hoje a conversar com o André Parente mais um super viajante neste programa alguém que decidiu levar as viagens muito a sério vivendo hoje quase exclusivamente disso nem sempre foi assim como já ouvimos no final da primeira parte quando o André trabalhava numa outra área trabalhava numa empresa de telecomunicações e um dia decidiu largar tudo para fazer essa viagem não foi em 2003 foi em 2007 as viagens recorda-se quando é que as viagens começaram a ocupar um lugar grande na sua vida era só o verão ao princípio eu comecei a viajar muito cedo com a minha mãe que trabalhava numa companhia aérea portanto na altura havia muitas facilidades com bilhetes gratuitos ou a pagar pouquíssimo então nós viajávamos bastante eu a minha mãe e a minha irmã portanto desde aí desde miúdos sim sim muito novo eu ainda novo viajei mais do que a média dos meus amigos portanto por causa disso portanto todos os anos viajávamos duas três vezes por ano minha mãe também tinha muitos amigos no estrangeiro portanto viajávamos alojamento íamos família e tal portanto desde aí eu fiquei muito eu lembro-me de brincar na aparelhagem da sala fazer de conta que era o avião e que eu era o comandante tal a experiência que já tinha de viajar de avião portanto desde aí que me ficou alguma coisa depois mais adulto começou-se a materializar muito com leituras de outros viajantes livros de viagens eu leio pouco mas leio essencialmente autores que falam de viagens ou coisas do género e e a coisa foi-se materializando e materializou-se muito no interrail não? não nunca tive vontade de fazer o interrail por acaso e nunca fiz e materializou-se muito com a viagem do Gonçalo Cadilho e com as crónicas que ele foi escrevendo no Expresso e eu comecei a ler aquilo e disse eu quero fazer isto portanto um discípulo do Gonçalo Cadilho de alguma forma de alguma forma sim que conhece conhece conhecemos-nos mais por e-mail do que pessoalmente mas já tivemos alguma vez juntos ele escreveu o prefácio de um livro que eu escrevi eu escrevi agora uma colaboração para o livro que ele acabou de lançar portanto vamos mantendo contacto regular e alguma proximidade no tipo de abordagem às viagens não é? alguma esta questão de viajar de forma independente com um orçamento relativamente barato transportes locais em alojamentos locais e mais baratos mais modestos sim agora ele tem uma perspectiva agora já muito diferente na questão da escrita portanto ele sim é um viajante profissional de escritor e portanto já leva as coisas noutra perspectiva mais profissional digamos essa viagem que fez em 2007 e que demorou 8 meses já nos disse na primeira parte era a viagem que estava planeada em 2003 ou ela foi sendo melhorada revista e aumentada com o tempo? não era a viagem eu em 2003 quando desisti tinha as coisas todas prontas todas e foi a viagem que fiz em 2007 aquilo ficou guardado naquela pasta do computador e quando chegou a altura de facto de vir abri a pasta e estava lá o itinerário e portanto foi muito fácil aliás eu saí da empresa e 3 semanas depois parti portanto estava quase tudo pronto depois está a tirar dos vistos nem isso porque a maioria dos países não precisava e os que precisava fui tratando durante a viagem só assim muito resumidamente quero falarmos do percurso que fez começou onde? comecei no México e desci portanto da América Central e da América do Sul toda até ao Chile sempre por terra só há ali uma parte sempre de autocarro sempre de autocarro sim há ali uma parte no Panamá que não é possível passar por terra já me falaram disso que é aquela parte depois com a Colômbia tem ali o ístimo do Panamá que é a selva portanto acho que há caminhos há trilhos mas controlado pelas Farc e coisas assim já houve vários viajantes que falaram disso eu apanhei um avião portanto daí para se houver algum ouvinte nosso que já tenha feito esse percurso contacte-me por favor porque gostaria de falar sim que tenha sobrevivido sim aí apanhei um avião para Guayaquil no Equador e continuei portanto até ao Chile depois passei para Nova Zelândia avião do Chile até a Nova Zelândia Nova Zelândia sim Austrália o Sudeste Asiático Bali sempre sempre que fica a caminho eu paro dar um desvio até Bali não aquele fica a caminho e é o tempo pode-se tirar o visto por 30 dias portanto é sempre os 30 dias por razão foi 31 ainda tive que pagar multa para sair e ali o Sudeste Asiático Vietnã Camboja Tailândia e depois ainda fui a um sítio não programado no finalzinho ainda dei um salto à África do Sul numa viagem portanto de Bangkok para Londres de Londres para para Joanesburgo portanto sem mais tempo em avião do que depois lá dentro na África do Sul não fiquei 3 semanas já estava cá em baixo mas ficava mais barato ir lá em cima a Londres e voltar vim quase a casa para ir terminar na África do Sul e depois da Europa não não Europa não Europa vou deixar para quando for mais velho porque é pertinho já vai haver muitos TGVs e é fácil portanto América do Centro América do Sul Ásia Oceania e um pouco de África sim África é o continente que acaba por acontecer pior sim acho eu que é o mais difícil para viajar portanto também é o que acabo por conhecer pior de alguma forma o André sente-se de alguma forma mais especialista já numa área do que noutra sei lá por exemplo a América do Centro o Extremo Oriente sim porque houve destinos até que eu já repeti duas, três vezes quatro vezes não é normal imagino não sei tanto quanto a minha experiência me diz aqui no programa pois eu também tenho essa noção que as pessoas têm mais vontade de ir colecionando destinos ou conhecendo destinos eu gosto de facto de repetir dá-me outra vivência Vale é um sítio especial já se percebeu não é? Vale para mim é um sítio especial onde eu volto sempre que tiver oportunidade de me desafiar em ouvir dinheiro e tempo eu volto para lá é difícil explicar porquê tem a componente do surf que para mim é muito importante e portanto estou um bocadinho enviesado para isso mas não é só é estar lá o contacto com as pessoas as pessoas são muito divertidas quando viaja viaja com a pranchas às costas? sempre duas pranchas na viagem de volta ao mundo o principal problema da bagagem eram duas pranchas que eu levava dentro de casa não ajuda muito para não? não, não complica um bocadinho mas menos do que do que a partida parece a certa altura já nem nos lembramos depois aquilo cabe sempre a malta desenrasca sempre os caminhonetes levam tudo os carros levam tudo no teleado acaba por ser menos problemático é mais... para além do computador da máquina fotográfica etc, etc, não é? sim eu hoje em dia viajo com muito pouca coisa eu agora quando fui tive em Vale agora em setembro nem mal levei portanto levavam os calções e umas t-shirts dentro do saco da prancha e pronto era o suficiente mais o computador? sim, isso agora hoje em dia levo sempre computador, máquina fotográfica mas isso levava numa mochila já não leva roupa porque já conhece bem aquilo e já sabe como é que se orienta de uma forma tranquila se for um país quente é mais fácil porque uma pessoa anda o dia todo calções e t-shirts e chinelos portanto leva 4 t-shirts depois quando estiverem suja lava e aí está feito quando é um país frio tem que se levar umas camisalitas ou não ou comprar lá é que a certa altura é uma idiotice levar t-shirts eu as primeiras viagens que fiz andava com as minhas t-shirts da Quilxilver da Vila Bom e ia viajar com aquilo é uma palera missa agora chego lá compro uma t-shirt numa feira que diga Cuba Costa Rica gosto daquilo e por um euro ou assim compro uma t-shirt que depois também acaba por usar cá portanto às vezes já vou com essa programada chego lá compro duas t-shirts pronto falou-nos há pouco que lhe roubaram o passaporte em Costa Rica certo? certo roubaram-me tudo tudo para assim dizer incluindo as pranchas? não foi a única coisa com que fiquei as pranchas as pranchas felizmente e sim tinha sido uma desgraça pior do que roubarem o computador? é uma prancha compra assim qualquer lado o computador tinha o computador tinha muita coisa tinha material tinha arquivos tinha arquivos principalmente foi isso já tinha muita coisa fotografias guias que eu ia escrevendo para depois pôr no site já estava mais ou menos a pensar que iria lançar o site e portanto tinha já muita informação as pranchas de facto era fácil comprar uma mas pronto resolveu-se tudo mas fiquei sem nada na altura nada 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 com a roupa do corte incluindo dinheiro que também lhe roubaram imagino tudo o que eu poderia ter levado que não era muita coisa mas mesmo assim fiquei literalmente com a roupa do corte mas é uma boa política andar com o dinheiro todo que se tem junto ou de poder levantar de vez em quando não levantar de vez em quando sim eu hoje a questão é que eu estava-me a preparar para sair da cidade onde estava portanto tinha todas as coisas arrumadas no carro e a salvar-me o carro e tinha dinheiro que me tinham trazido de Portugal bastante agora em termos de dinheiro o melhor é levantar pouco e andar com pouco dinheiro sempre sendo que em alguns países não será tão fácil como isso levantar mas nunca tive essa dificuldade nunca tive mas está a falta também a África que se calhar será uma experiência pronto eventualmente mas acho que a grande maioria dos países hoje em dia eu ando sempre com um valor de reserva 100 euros de reserva escondidos num sítio para uma coisa assim não consigo levantar ou qualquer coisa foi o maior contratempo que teve até hoje enquanto viajante? sim contratempo foi problemas de saúde nunca teve nada também deve ser das coisas que são um bocado assustadoras um tipo ficar no Camboja com ser internado pois eu quando fui na Volta ao Mundo levava uma caixinha com uma farmácia toda profissional que a minha prima me ajudou a fazer comprimidos para tudo e mais alguma coisa não foi preciso de nada quando fui assaltado levaram-me isso também nunca mais comprei para aí um analgésico no Panamá por causa das costas mas aí comprei depois comprimidos na malária alguns no sudeste asiático se não se andar por sítios realmente se não tiver se estivermos a falar de ir para o meio da selva meio da selva mesmo para o deserto meio do deserto se estivermos a falar onde há gente há sítio para dormir há sítio para comer há sítio para ser curado de alguma coisa porque elas também ficam doentes essas pessoas portanto tem que haver medicamentos e há nas suas viagens viu outros viajantes encontrou outros viajantes ou andou sempre sempre sozinho sempre sozinho nem sentido literal como ocidental digamos como português não encontra-se há muita gente a viajar mais do que eu penso que vulgarmente nós achamos há muita gente a viajar muitos ocidentais a viajar não estou a falar de bálico esse é um sítio onde vai muita gente não é? sim sim mas há muita gente a fazer viagens longas como uma volta ao mundo nós portugueses não temos muito esse hábito já exploramos meio mundo depois deixamos de explorar agora acho que começamos outra vez a ganhar esse hábito mas há americanos ingleses os países nórdicos fazem isso com muita assiduidade assiduidade desculpe portanto terminam o secundário e vão fazer uma viagem dessas para um ano para um ano no meio do curso universitário para ir fazer uma viagem dessas e portanto encontram-se sempre sempre voltando àquela ideia do princípio as viagens são viciantes e cada vez mais viciantes no sentido de que agora é impossível parar isso coloca-se a si próprio coloca às vezes é um problema porque temos que tentar quase mudar a nossa vida para conseguir continuar a ir viajando e sente o período de abstinência ou seja já não saiu há cinco meses não sinto muito por acaso porque eu entretenho-me facilmente também com outras coisas agora sinto sempre a vontade de chegar eu gosto eu gosto muito da vontade de chegar da sensação de chegada aos sítios não de regresso porque significa que qualquer dia mais cedo ou mais tarde para usar o nome do programa vou voltar a partir já fez uma volta ao mundo já esteve em vários pontos do globo vai deixar a Europa para o final quais são os seus objetivos em termos de viagens próximos voltar a Bali não? sim é de voltar seguramente objetivos próximos será em termos de viagens mais profissionais digamos portanto seja esse tema da organização de viagens mas em termos da sua agenda mental onde é que o André gostava de ir? África é um continente por explorar e portanto tenho alguma tenho bastante vontade de me embranhar um bocadinho naqueles caminhos de resto mas não é uma vez sempre um mês imagino ah depende quer dizer pode-se fazer aos bocados pode-se fazer aos bocados portanto agora eu curiosamente como disse há pouco eu tenho em pensamento repetir vários sítios Costa Rica Costa Rica Peru essa de Peru é curiosa porque o André estava-me a dizer que foi um dos sítios onde mais apaixonou digamos que engraçou mais e eu tenho ouvido aqui algumas referências menos no programa menos abonatórias em relação ao Peru o sítio além de feio um pouco inseguro população um bocadinho antipática sim confirma-se isso confirma-se o Peru é fora aqueles centros mais turísticos e a montanha é feio a costa do Peru é feia está sempre nebulina uma nevoazinha é frio a costa a água é fria olha-se para trás é uma paisagem desértica tem-se um bocadinho essa sensação de aquilo é um país eu estive lá quando foi em 2007 o terramoto estava no Peru estava nessa altura lá estava e na altura no blog escrevi uma coisa que era que aquilo me parecia um país abandonado muito antes do terramoto e a sensação que se tem no Peru é que aquilo é um país abandonado agora eu não sei explicar porque é que me sinto bem lá e porque é que gosto de estar lá se acreditar naquelas coisas das vidas passadas eu provavelmente numa dessas já fui de lá já viveu no Peru mas é um destino que não é fácil também e as pessoas são isso são um bocadinho rudos no trato ou mais brutas no trato não é provavelmente um destino turístico não se dá tirando lá o Machu Picchu não é? fora essas viagens organizadas para ir a Machu Picchu às linhas de Nazca ao lado de Titicaca portanto fora essas viagens organizadas para andar lá em pequenas cidades de costeiras ou de mais interior não é quer dizer não é paradisíaco o tempo também não é grande coisa o André vou dar aqui uma sentença o André é um viajante atípico nesse aspecto porque não consigo de alguma forma classificá-lo perguntar assim o que é que o move para as viagens o André tanto vai a Bali que é uma estância turística o surf onde deve haver nunca fui mas deve haver digamos assim muita estrutura preparada para o turista não é para o turista lá viver como depois está no Peru onde não existe absolutamente nada é do 0 a 80 do 8 a 80 e 8 mas eu em Bali Bali há vários balis e portanto eu em Bali completamente fora da estrutura turista mas em Bali há as praias que são boas há os bares não é sim 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 mas eu fujo não por nenhuma razão de especial mas dessa parte mais turística sim porque não gosto porque gosto de facto de estar mais sossegado e portanto fujo do barulho das grandes concentrações dessa parte mais turística mas as minhas viagens são sempre nessa nessa vertente menos menos turística e portanto mais de passar tempo num sítio o que me move é isso é passar tempo num sítio mas conhecer as pessoas sim os habitantes locais estabelecer relações com elas sim andar em transportes locais é das formas mais fáceis que há de contratar com os locais portanto ir a comprar o bilhete da caminhonete portanto estar na fila para comprar depois ir na própria viagem portanto andar com como eles andam e gosto de passar o tempo lá nos sítios e quase sendo um deles por isso é que eu me sinto muito bem na América Latina porque eu passo eu passo por local no Peru passo por local na Costa Rica portanto as pessoas vêm até comigo e acham que eu sou local eu safo-me bem com o espanhol tenho esta expressão assim mais um bocadinho ruda de cara mais fechada tanto mais como eles assim um bocado morena portanto passo passo facilmente por local e portanto ninguém me incomoda digamos assim portanto é um deles às vezes parece um deles André vamos ficar por aqui nesta conversa vai haver uma viagem próximo este ano já não este ano 2010 não não agora até ao fim do ano assim uma passagem de ano rápida não assim uma viagem num instantinho à África do Sul e voltar não não consigo não vai haver nada nos próximos meses também não não nos próximos meses até à Pásco até à Pásco sossegadinho sossegadinho André muito obrigado por ter vindo à TSF estive a conversar com o André Parente que é o viajante e está a postar num site chamado o Tempo de Viajar esta página do nosso convidado está ligada ao nosso blog mais cedo.tsef.pt